E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Kill Confirmed. Pra você ganhar essa USP Kill Confirmed, basta deixar o like nesse vídeo e comentar. Faça um comentário e deixa o like que eu vou sortear essa USP lindíssima para um de vocês. Além da USP, você vai levar também, caso você seja o vencedor, todos os adesivos, fora um. Fora um. Eu vou explicar durante esse vídeo só um que não vai. Mas todos os outros adesivos vão no mesmo pacote. Então é essa USP mais nove adesivos, fechou? Deixa o like no vídeo e comenta. Bora pro vídeo. Tô com vontade de brincar. Ai, Saulinho, brincar onde? No CS Fail, papito. No CS Fail. Tô com vontade de brincar. Depósito. Vamos usar aqui o código de referência. Saulo, S-A-O-L-L-O, que dá 5% de bônus no depósito. E vamos depositar também usando o código secreto. Mas deixa eu falar baixinho, porque o código é secreto. Saulo também. Com o código secreto, secreto, Saulo. S-A-U-L-L-O. E código de referência, Saulo também. Isso vai te dar 40% de bônus no depósito. O referral code, Saulo. E o código secreto. Código secreto, Saulo. É secreto. E quem quiser ganhar mais porcentagem ainda de bônus, do nome pra Fail. Na Steam, assim como o meu, o meu tá recebo, Fail. Aí eu tenho já há mais de 5 semanas, eu ganho 15%. Se tiver um dia, 10%. Uma semana, 11%. E assim por dia. Vamos lá. Depositar via Pix. A bagatela de mil reais. Mil reais. Depósito feito com sucesso. Entrou aqui mil reais do depósito que eu fiz. Mais 550 reais de bônus. E o bônus, a gente já tem uma certa estratégia do que a gente faz com esse bônus, né? A gente chega, coloca todo o bônus de uma vez até 2x. E se der bom, a gente já dobrou o bônus. Tá lá. Vamos. Vamos. Tá lá, mané. Já tamo com mil reais de bônus. Caramba, diminuiu, tá? Diminuiu. Eu só preciso apostar 825 pra liberar o bônus. Eu só preciso apostar mais 300 reais. Mano, vamos abaixar isso aqui pra 100 conto e vamos de novo. Postar 100 reais já vai aumentar aqui. Já vai virar saldo real. Irmão, se eu quiser, eu já boto pro bolso essa grana e foda-se. Ah lá, deu bom de novo. Mano, na moral, o que compensa é eu meter ele pro bolso e sacar 2 mil reais. O mínimo que precisa apostar pra aceitar com bônus é 1.5x. Caralho, olha a sequência do crash. Veio uma sequência meio ruim. 1.44, 1.18, 1.51, 1.26. Só que depois, ó, 9, 2, 8, 15. Esse daqui vai dar merda. Eu não vou nem... Ah, vou entrar nesse, foda-se. Até 1.5, mas eu tenho certeza que vai dar merda. 2, 3, 4, 5. Legal. Pegamos no 5. Gente, podia ter ido até 2, tranquilão. Podia ter ido até 2, tranquilão. Mano, a gente só precisa apostar mais 100 reais e libera. Só falta aqui, ó, de 748 pra 850. Porra, tranquilaço. Liberamos o bônus, ó. Na moral, good. Ah, ele deu merda. Não tem importância, ó. Saímos com 1.148, ó. Montante de 1.148 creditado no saldo principal. Então eu depositei mil reais e já tô com 2 mil reais. Mano, na moral, vale muito a pena usar o código aqui do saulão, tá? Código secreto, Saulo. S-A-U-L-L-O. E o referral code, Saulo também. 40% no total. Se você colocar fail no seu nick da Steam, você ainda ganha mais porcentagem também. Mano, tá valendo muito a pena. O que que é isso aqui, esse evento que tá rolando? Ah, legal. Esse evento aqui é das caixinhas. É interessante esse evento. Conforme deposita, né? Conforme deposita, ganha essas bolas de neve. Essas bolas de neve aí dá pra você abrir caixa, ó. Ganhei 5 reais aqui na maciota. Mano, até agora eu não apostei um centavo do meu dinheiro que eu realmente depositei. Não gastei um centavo. Aí ganhamos mais 13 reais na maciota. Ah, e ganhamos mais sei lá quanto ali. Caralho, isso daqui seria a good vir essa... Nossa, 0.28 também não vem nunca. Mas veio uma de 9 reais, legal, mano. 9 reais é a pior que vem. Essa última caixa aqui é bem god. Caralho, já tomou... Ah, tem como jogar de novo, vamos. Joguei de novo, joguei de novo. Ah, isso aqui é de graça, mané. De graça? Tá maluco. Se quiser me dar essa Glock agora, eu aceito. Porra, podia ter passado pra outra. Se quiser me dar essa USP aqui, eu aceito. Mas eu prefiro a Glock. Pronto, agora a minha frase foi completinha. Ah, tá, tá, tá. E agora, essa daqui, na moral, se eu puder pedir uma, site, me dá essa M4A1 aí, humilde. 133 reais a good. 9, boa, boa, boa. Ok, podia ter vindo 9, 10, tá bom. E dá pra jogar de novo, vamos. Tá maluco que não vou? Papai Noel aí, ó. Em fevereiro, o Papai Noel tá dando presente ainda. Só o CS fail mesmo, tá? Mano, eu queria muito saber como que... Como que vai ser os jogos novos do CS fail. O Battleship, que vai ser PVP. Player contra player. Mano, na moral, uma coisa é indiscutível. O CS fail é bonito, mano. É um site muito bem feito, mano. Passa o mouse em cima, ó. O ícone sobe. Mano, é muito da hora o design do site. O design do site é muito da hora. Olha aqui os live drops deles. É louco, a skin, todo momento. A skin, a trade skin, tá maluco. Tacla, vamos lá. Vou brincar um pouquinho aqui no jackpot. Jackpots, vou colocar R$28,00 aqui só pra não falar que eu não brinquei. Vocês vão falar, pô, Saulão entrou no fail e não foi no jackpot rapelar esses gringos. Fui, eu que fui. R$28,00 pra virar R$76,00. É só parar nessa baranga aí da foto minha aqui, ó. Essa baranga aqui, ó. Só parar na baranga. Caralho, o Pablo Escobar aqui me escamou, viu? R$3,00, mané. R$3,00. Tacla, vamos lá. Vamos meter pro bolso esses R$2.100,00. Eu depositei R$1.000,00. Virou R$2.100,00. Mano, aqui no CS Feio tem como você pegar skins caras. Tipo essa daqui de R$2.000,00, legal pra caralho. Só que eu, Saulo, toda vez que eu venho aqui no CS Feio... Tipo, ó, vamos fingir que eu saí com essa luva aqui, ó, de R$2.000,00, legal? Porra, Saulinho, God. Saulinho saiu com a luva de R$2.000,00, tá? Vamos fingir pra eu ter um título, né? Pra eu ter um título no vídeo. Ganhei uma luva apenas com bônus. Porque eu nem mexi, né? Então o título vai ser esse. Ganhei uma luva. Peguei a luva. Só que eu tenho uma meta pessoal aqui no Feio. Saulinho, você é doente? A minha meta pessoal é ir atrás do Crown Foil, mano. Essa é a minha... Então vamos fingir que eu saí com a luva. Show, guys? Vamos fingir que eu saí com a luva. Porra, legal, Saulão. Porra, God saiu com a luva. God, God, God. Digita aí no chat, God. God, God, saiu com a luva, saiu com a luva. Só que eu não saí com a luva, né, bônus? Eu vou atrás do Crown Foil. E o título eu já tenho, ganhei uma luva apenas com bônus. Ganhei uma luva apenas com bônus. Eu nem relei no saldo real que eu depositei. Agora a gente vai atrás do Crown. Do Crown. Do Crown. Crown Foil. Vamos lá, Clã. Já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. Já vamos comprar as primeiras dez. Cada cápsula dessa porra custa cem reais, mano. O de look. Obrigado, obrigado. Começou, começou ok, né, mano? Começou ok, desejando boa sorte. Tá bom, começou desejando boa sorte, legal. Vamos lá. Passou o Crown Foil, impressão minha. O de look. Obrigado, obrigado. Vai. Vamos, porra! Vamos! Vamos! Caralho! Vamos! O Crown Foil chegou! Vamos, porra, CS Feio. Muito obrigado. Caralho! Vamos! 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 Com o bônus! Com o bônus! Quatro mil reais custa o Crown Foil, mano. Ai, clã! E sabe o que é o melhor, velho? Eu depositei mil reais no CS Feio. Eu estou com mil reais de saldo. Agora, obviamente, eu não vou pegar as outras cápsulas, né? Agora dá pra gente pegar skin, dá pra gente pegar outros bagulhos. Eu já concluí minha meta. Só que ainda tem aqui, né? Ainda tem cápsulas. Vamos abrir elas, vamos abrir elas. Humilde, vamos. Caralho, imagina, vem outro Crown Foil só de meme. Só de meme? Só de sacanagem? Ele mete mais um Crown Foil? Só de sacanagem? Bicho, bicho e gode. Guys, esses adesivos aqui tudo, ó. Esse, 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 esse. Vai tudo pra uma pessoa aí que deixar o like no vídeo e comentar. Deixou o like no vídeo, comentou. Eu vou sortear um vencedor apenas. Não vai ser um pra cada, não. Vai ser um vencedor apenas. Vai levar os adesivos tudo. Menos o Crown Foil, né? O Crown Foil é meu. O Crown Foil é meu. Mano, vamos fazer o seguinte. Se vier o Crown Foil nessa cápsula, é de vocês. Nossa, já começou nele. Não vem agora. É, let's roll. Tá lindo, mané. Olha, olha que coisa bonita. Tá ligado? Imagina só se eu venho, venho nessa... Caralho, ficou legal, tá? Mano, eu não vou nem clicar em continuar porque é só meme. É só meme, é só meme, é só meme. Caralho, velho. Ai, ai, ai. O Crown Foil veio. O Crown Foil veio. O Crown Foil veio. Saulo, cola na sua Dragon Lore. Mano, o B.O. de colar na minha Dragon Lore é o seguinte. Pega a visão. Vê se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Não tem como eu colar um Crown Foil e tirar o Simple do Scope, tá ligado? Não tem como tirar o Simple do Scope, mano. Esse Simple aí custa mais de 2 mil reais, tá ligado? Tipo, até daria pra tirar esse Fallen e colar o Crown Foil, mas acho que não é válido, tá ligado? Acho que não é válido. Acho que não é válido. O C.S.Fail, na moral, very much obrigado, velho. Very much obrigado. Quem quiser depositar aqui no C.S.Fail, clã, deposita usando o código de referência Saulo. O código secreto Saulo. O link tá na descrição. Todos esses adesivos aqui que eu peguei, ó. Esse daqui de 10 reais, esse daqui de 1, esse de 5, esse de 22, esse de 10, esse de 7, esse de 1, esse de 5. Ah, mano, vamos pegar alguma coisa no C.S.Fail legal aqui pra sortear pra vocês, velho. Um skin de uns 200 pila, na moral, de comemoração. Caralho, olha o pet do Crown Foil. Pô, uma USP que o Confirmed. Uma USP que o Confirmed. Peguei essa USP que o Confirmed pra sortear pra vocês nesse vídeo. Pra participar, é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Na verdade, não precisa se inscrever no canal, não, porque só se você for humilde. Se você for humilde, você se inscreve, tá ligado? Mas pra participar do sorteio, o que eu vou verificar é só se você deixou o like no vídeo e comentou. Se você puder, na humildade, se inscrever no canal aí... Ah, ele veio, mano. Acho que chegou, chegou aqui, ó. A USP chegou aí, tem enviado. Tá lá, aceitar. Então é uma USPzinha aí, ó, de 215 reais pra vocês. Pra participar do sorteio dessa USP. E leva de brinde, usa adesivo tudo. Vai, a USP usa adesivo, tudo no mesmo pacote. Deixa o like no vídeo e comenta. Porulho. Sabíssimo, eu diria. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Quem quiser depositar lá no CSF, utilize o código de referência, Saulo, S-A-U-L-L-O. E o código secreto, o Saulo também, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Hoje forramos com o bônus e ainda conseguimos forrar mais ainda. A gente retirou mil reais em cápsulas, abrimos e veio um adesivo de quatro mil reais. O Crown Foil. É isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijo! Tchau!